Vamos agora ao advogado do agro, doutor Juliano Kellio. Doutor Juliano Kellio está alertando hoje sobre o direito ao recebimento do seguro pela perda da qualidade dos grãos. Opa, opa, isso importa a todos os produtores de grãos. Perder a qualidade você tem direito a receber seu seguro. É isso mesmo, doutor Juliano? Advogado do agro no ar, Davi. O excesso de chuva estragou a qualidade dos grãos, mas a seguradora não te paga alegando que a produtividade, o peso, foi maior do que a mínima garantida. Olá, amigos do agro, olá, amigos do tempo e dinheiro. Grande João Batista, meu nome é Juliano Kellio, eu sou o advogado do agro. Pessoal, um problema muito comum que as seguradoras estão causando é o seguinte, é negar o pagamento do seu seguro, mesmo tendo ocorrido o problema do sinistro, sobre a alegação de que a produtividade, o peso das sacas colhidas por hectare foi maior do que a mínima garantida, mas a qualidade dos grãos foi danificada. Então eu quero esclarecer a todos os produtores rurais que estão passando por esse problema que esse argumento das seguradoras não cola. Os tribunais já têm decidido, desde 2020 mais ou menos, que o seguro de safra garantida não cobre apenas o volume de grãos, mas a própria qualidade. Portanto, se o excesso de chuva, por exemplo, prejudicou a qualidade dos grãos, tornando-os incomercializáveis, isso significa que você tem, sim, direito à indenização securitária. É isso aí, meu amigo, não marque bobeira, procure um advogado do agro e junte-se você também ao advogado do agro. Juntos, vamos colher os melhores resultados. Um forte abraço!